O que mais? Foi o meu amigo Cordel, o Cordel também curtiu, né? E a pessoa faz mascareta, né menina? É uma coisa assim impressionante. Eu fico bem assim, eu sempre fico assim. Cordel, curtiu, ainda bem que o nariz não tá sujo, né? Tá bem, graças a Deus. A gente tá no ar? Menina, a gente tá... Sabe que legal de programa ao vivo é isso? Isso é muito agradável, olha gente. Isso é porque é o seguinte, a gente tava aqui aproveitando a mídia social, entrando ao vivo no intervalo. E daqui do celular, gente, estamos ao vivo no programa. Quem tá assistindo o programa pode ver o programa ao vivo na TV e pode ver também o programa ao vivo aqui no Facebook do Volta e Frota. Do Volta e Frota com V, Volta e Frota com V, manda aí a curtida. É com V, gente, é Volta e Frota com V, tá? Agora, sabe o que eu acho engraçado? Eu tô no celular dele, presta atenção, olha, a Ângela Esperança tá dando oi, o Endo e o Neves, o Endo tá em casa. Daqui a pouco eu tô te esperando no plantão, viu, Endo? A gente tava aqui na hora do intervalo e toda vez que a gente tá no intervalo, que a gente tá conversando, o Gesiel solta a vinheta do programa só pra assustar a gente. Pois é, e dessa vez não soltou. Aí ele soltou umas três vezes a gente achando que era brincadeira, ele já tava no ar. Ok, encerra aí, né? Vamos continuar o programa? Legal, vamos lá, vamos lá. Vamos aproveitar e levar a turma aqui, que está ouvindo com a gente no Facebook. Aqui pro nosso agora premiado. Pegou até o Rui aqui de surpresa. Pegou até o Rui de surpresa aqui, olha aí, ó. Olha o Rui. O agora premiado é o seguinte. Tchau, pessoal, daqui a pouco a gente volta e fala com vocês. Liga pro agora premiado, 33073951, 33073952, falar com a Ingrid e diz que quer participar, porque hoje tem um bolo de chocolate. Olha aí que delícia. Olha aí, ó. É o bolo da vovó Tereza. Cenoura com chocolate. Pra você de casa aí que tá acompanhado. Olha só, dá um look. Encerra aí a transmissão pra gente poder vender o bolo do seu... Beijo a todo mundo aí. Do seu salu e da dona Verô. Seu salu e dona Verô. Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Sabe o que me impressiona nos bolos da vovó Tereza, Walter Frota? Você sabe o que me impressiona mais a pessoa que não sabe usar a mídia social? É não saber de ligar. Vem de aí o bolo que eu vou encerrar isso aqui, olha. Bem aqui, olha. Concluí. Meu Deus, o ser humano não sabe encerrar a transmissão. Olá, o bolo da vovó Tereza. Você que tem em casa, participe hoje nesse dia 31, 31 de agosto, verando, já setembro. Estamos encerrando esse mês e eu quero presentear pra você de casa que acompanhe o nosso programa todos os dias, esse bolo delicioso, porque a dona Verônica, o seu salustiano, são pessoas assim, gente finíssimas, né? Toda a equipe de profissionais do bolo da vovó Tereza, eles trazem aqui realmente essa delícia pra ser oferecido pra você de casa. E o nosso quadro aqui, o nosso quadro. Agora premiado. Que é o agora premiado, é justamente pra oferecer pra você daí de casa. Então, entre em contato com a gente, não diga alô. Diga bolo da vovó Tereza. Tem o telefone aí, ó, 3307-39-51, 3307-39-52. É isso aí. Na hora que você ligar, não vai dizer alô, vai dizer... Bolo da vovó Tereza. É isso aí. Só isso, bolo da vovó Tereza, seu salu e dona Verônica. Vamos juntos, vamos juntos aí. O Fred tá ao vivo, tá ao vivo a gente. Onde é que o Fred Rocha tá hoje? O Fred Rocha está na delegacia, viu, Marcelo Asmao? Olha só que impressionante pra você de casa. Você que está acompanhando o programa da comunidade, as imagens que você vai ver agora são imagens ao vivo da delegacia, porque está sendo apresentado um suspeito, suspeito que faz parte de um grupo criminoso que rouba veículos aqui em Manaus. É o sétimo integrante desse grupo criminoso que rouba veículos. Você de casa que o conhece, você de casa que já foi vítima aí de um roubo, né, já roubaram o veículo seu, seu vizinho, de um conhecido seu, e reconhece esse cidadão, essa pessoa aí. Então, entre em contato com a polícia, porque está sendo apresentado esse sétimo integrante, viu, Marcelo? E a gente vai chamar agora. Por que é que é importante, como o Walter disse, você reconhecendo ir até a delegacia? Porque são mais denúncias contra ele e mais tempo de punição que ele vai receber. Fred Rocha, estamos vendo você e estamos te ouvindo. Esse aí que é o suspeito, o autor desses lobos de veículos, Fred. Bom dia. Exatamente, Marcelo Esmoar. Muito bom dia a você, Walter Frota. A todos que estão acompanhando o programa agora é o Wanderson Torres Miranda, de 27 anos. Ele foi preso ontem por volta das 4 horas da tarde no Santo Itelvina, na Zona Norte, aqui da capital, em cumprimento a um mandado de prisão expedido contra ele pelo roubo de um veículo que aconteceu lá no Jorge Teixeira, na Zona Leste, aqui da capital, no dia 11 de agosto. O detalhe é que o Wanderson é o sétimo preso da mesma família. Olha, a sétima pessoa que tem envolvimento com roubo e também receptação. Deixa eu observar aqui na mesa que, inclusive, tem duas mulheres e outros quatro homens da mesma família dele que também já foram presos anteriormente aqui pela delegacia especializadas em roubo, furto de veículos, todos ligados a este tipo de crime. O detalhe é que as duas mulheres, elas foram presas por receptação e por isso elas já estão soltas. Agora, o Wanderson é o sétimo integrante a ser preso. Daqui a pouco, ele vai ser levado para a cadeia pública de Manaus. Agora, a gente vai conversar com o delegado Périx Nascimento, que é o titular aqui da delegacia de roubos, furtos e veículos. Delegado, como foi que vocês conseguiram chegar até ele? E também gostaria que você explicasse um pouco como que eles agiam aqui na cidade, já que a gente tem uma informação que a família já roubou pelo menos 20 veículos. Exatamente. O Wanderson agiu no... Eles já foram presos e ele agiu sozinho nesse estabelecimento comercial. Aí ele abordou as vítimas, pegou a chave do veículo e fugiu. Essa família agiu, agia sempre em conjunto, tanto que os demais presos roubaram cerca de 10 a 20 veículos somente este ano e todos foram presos este ano por roubo de veículos. Qual é o grau de parentesco dele com as pessoas que aparecem aqui nessas fotos que a polícia está divulgando também? É, o Wanderson é tio do Vanderlande, do Bruno e do Manuel, que até disponibilizam as imagens de um roubo que eles praticaram no Santo Antônio e primo do Francinei. E as outras duas mulheres eram mulheres dos sobrinhos dele. Entendi. Agora o alvo deles era carro de luxo, né? Carro com valor maior para que quando fosse vendido no mercado negro não baixasse tanto o valor. A gente sabe que o valor é bem mais em conta. No caso, a S10 que eles roubaram, um carro que chega a custar mais de 100 mil foi vendido por 10 mil reais. Essa é a informação que vocês têm? Isso. Eles dão preferência a carros de luxo, principalmente picáveis. E vendem a um preço bem abaixo do mercado. Há um veículo de mais de 100 mil reais e passa por 10, 15 mil. Agora, para onde vão esses veículos? E o que aconteceu com os outros veículos roubados? O que a delegacia sabe sobre isso? Muitos dos veículos roubados pela quadrilha, os familiares, foram recuperados pela DRFV. E essa S10 estamos investigando e tentando recuperar mais esse veículo. É provável que ela tenha ido para o interior do estado? Sim. Esse veículo, a informação que nós temos é que não está em Manaus. Nós estamos trabalhando, estamos investigando para ver se recuperamos. Agora, para rezar esses veículos, o que eles faziam? Eles punavam a placa, eles adiravam o documento do carro. Vocês sabem de que forma eles agiam para poder repassar esse veículo e passar até que fosse percebido por uma outra autoridade policial? É, há pessoas envolvidas com a quadrilha que também auxiliam dessa forma criminosa, de também fornecer placas, documentos para esquentar esses veículos para que eles possam tirar aqui de Manaus. E, delegado, muito obrigado pelas suas informações. A gente lembra, inclusive, que a delegacia de roubados por outros veículos fez uma operação que aprendeu os documentos ali de carros, documentos brancos, em branco, que eles acabavam adulterando para conseguir legalizar de alguma forma esse veículo, ou pelo menos que uma autoridade, quando ouviu aquele documento, não prestasse atenção a princípio de que o carro era roubado. Como a gente já disse, as outras duas pessoas da mesma família que foram presas estão soltas porque elas praticaram o crime de receptação. Agora, o Anderson vai responder por roubo majorado. Daqui a pouco vai ser encaminhado para a cadeia pública, Raimundo Vidal Pessoa. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred Rocha, pelas suas informações. Ó, a gente vai continuar com essas imagens aí. O cinegrafista vai pegar as imagens dos suspeitos também que estão ali em cima da mesa ali, perto do rapaz que foi preso. Maurício Martins, que é o nosso cinegrafista, que está fazendo as imagens ao vivo para você que está em casa acompanhando. Esse rapaz é suspeito de envolvimento aí de um grupo, né? De um grupo de criminosos aí. São integrantes de um grupo de criminosos que roubam carros. E como o Fred Rocha trouxe essas informações, os carros, a maior parte dos carros são carros Picard, modelo Picard, né? São tipo Hilux, S10, são carros grandes. E eu vi, Marcel, eu fiz uma matéria recentemente, ainda esse ano, sobre roubos de carros, a apreensão de carros roubados que houve lá no município de Coari, Maués, trouxeram uns carros aqui para Manaus, carros que foram vendidos lá. E a gente comentou naquele momento sobre carros que custavam em torno de 30, 50 mil reais, que eram comprados lá no interior por 10 mil, 15 mil reais. E olha, no meio dos compradores, das pessoas que receptaram esses veículos roubados, tinha advogados, empresários, políticos, estavam envolvidos na compra desses carros. E quando o Fred perguntou para o delegado como é que se identificou, como é que esses veículos saíam daqui, como é que passavam por outras autoridades policiais, aí é que está o problema. A gente lembrou aqui, nós dois, lembramos de uma quadrilha que foi presa também esse ano de dentro do Detran. Quadrilha que tinha justamente essa habilidade, tinha esse trabalho de limpar documentos, imprimir documentos de carros e veículos que haviam sido roubados para poder forjar uma legalidade a esses veículos. Né, Valter? Tinha a presença de um estagiário do Detran que conhecia todo o sistema lá dentro e que também facilitava para as pessoas de fora que eram falsos despachantes, né, que faziam todo o trâmite lá de liberar os documentos. Então, olha só, o Valter, o Ivan Nascimento está me dizendo aqui que o delegado pediu para a gente divulgar o telefone, é o 993472700. 993472700. Agora, Valter, sabe o que me chama a atenção? você acabou de falar que fez essa matéria lá, né, no interior do Estado. Não existe justificativa para um veículo que vale 50, 60 mil reais, mesmo com uma documentação supostamente legal e um advogado, um médico, uma pessoa que sabe o que é crime, sabe o que é receptação, comprar um veículo desse no interior do Estado. Não existe nenhuma justificativa para essa pessoa alegar que pensava que o veículo era um veículo legalizado e que não era um veículo roubado. Não existe. Vale lembrar que esse telefone que eu acabei de mencionar e que você está vendo aí na sua tela é para qualquer denúncia. Não só denúncia de pessoas envolvidas com essa quadrilha, cujo último integrante que nós estamos apresentando agora, o Fred Rocha, junto com o delegado Péricles, estão apresentando agora, mas qualquer denúncia de roubos e furtos de veículos. Então, é importante que a gente deixe claro que esse número é para a população. A gente vai apresentar aqui no programa ainda uma operação no Manoa justamente resultado de denúncias. Porque se as pessoas, Walter, não fizerem os boletins de ocorrência, não fizerem as denúncias, como é que a polícia vai identificar qual é o bairro mais perigoso? Como é que a polícia vai identificar qual é a zona que tem mais assaltos, que tem mais vandalismo, que tem mais crime para poder fazer essas operações como essa do Manoa que a gente trouxe da POU. Por isso, a participação importantíssima da população que possam fazer essas denúncias. teve também aqui em Manaus a operação no tráfico de drogas na zona sul de Maus que aconteceu ali entre o Morro da Liberdade e o São Lázaro, onde a polícia junto com o delegado Adriano Félix. Exatamente, da entorpecente, foram até lá identificando as bocas de fumo, prenderam lá os envolvidos, foram, se não me engano, cerca de... Foram mais de 10 pessoas presas. Sim. Tiveram a apreensão de drogas, foram mais de 20 quilos de drogas lá apreendidas por intermédio das denúncias das pessoas que ligaram, fizeram as denúncias. Tem o telefone que faz a denúncia anônima, 181. As pessoas podem fazer as denúncias preservando os seus nomes, mas que a população precisa realmente agir e ajudar aí a Secretaria de Segurança Pública, a polícia a desvendar e prender esses envolvidos em crimes, principalmente em furtos de carros, de veículos, de tráfico de drogas. Deixa eu só fazer uma correção, eu falei ao Dr. Adriano Félix, o Dr. Adriano Félix ele é delegado da delegacia, é o titular da delegacia de roubos, furtos e defraudações, delegado de crime organizado, de narcóticos, é outro delegado, mas que todos eles trabalham em conjunto, todos eles trabalham com o mesmo objetivo, com o mesmo fim, que é trazer a segurança para a população, que é trazer essa sensação de segurança e principalmente prender quem está fazendo coisa errada, quem está cometendo crime. Walter, tem uma matéria que a gente precisa chamar agora, que é justamente aquela que a gente estava comentando ainda há pouco, sobre o Manoa, né? Pois é, falando em assalto, continuando aí sobre esse tema de assalto de polícia, viu, Ricardinho? Solta a nossa sirene aí, a sirene do agora aí que não pode parar, que não pode deixar ninguém dormir aí em casa. E atenção, população, e do Manoa, a Secretaria de Segurança Pública realizou uma operação para reduzir o índice de assaltos lá no Manoa, na zona norte da capital e a gente vai conferir aqui, ó, na tela do agora. As abordagens foram feitas em motoqueiros, carros e até quem passava pela rua. Isso era para ser seis horas da manhã, não agora à tarde, quando todo mundo sai para trabalhar ou então sai para resolver alguma coisa. Porque sempre eles abordam quem não tem nada a ver, desde abordar bandido, não. A operação foi realizada nas áreas residenciais e de comércios do Manoa. identificamos através de boletins de ocorrência de moradores uma boa quantidade de roubos tanto em estabelecimentos comerciais, nesse horário, na parte da tarde, como também roubos a transeúdos, pessoas que estão saindo da sua residência. Os moradores reclamam que a criminalidade tem sido comum no local. Até em frente da própria casa não se pode mais ficar. A gente aqui fica a merced da situação. A ronda no bairro saiu, ficou pior. Piorou mais a situação da área daqui do Manoa. Na área comercial, os assaltos se repetem diariamente. A presença da polícia na área tranquiliza quem trabalha aqui. Então seria legal ver um patrulhamento, ver como se fosse uma ronda no bairro passando de vez em quando, para transmitir mais segurança para a gente. A operação deve continuar em outras áreas da cidade. É importantíssimo, né? Esse tipo de operação acontecendo nos bairros, principalmente nos lugares onde realmente a população consegue, denuncia, o crime organizado, denuncia o tráfico de drogas, os roubos. E aí nessa região do Manoa, ali Campos Elísios, Alvorada, tem mais ali, tem a Redenção, são lugares onde acontecem muitos assaltos, infelizmente acontecem muitos assaltos. Então a presença da polícia nesse tipo de operação é muito bem-vinda. E assim, tem muita gente que não gosta, porque acredita que tem que abordar somente bandido. A gente estava conversando agora há pouco aqui que bandido não está escrito na testa que é bandido, que é assaltante que não está escrito na testa dela, do assaltante que não está escrito ali para que o policial identifique. Por isso que precisa realmente fazer e conversar com todos ali, abordar de uma maneira segura, uma abordagem educada, educacional e preventiva, principalmente. E claro, as pessoas precisam ter confiança na polícia que ela está agindo, viu, Márcio? E olha, Walter, você tocou muito bem nesse assunto, eu acho que é sim, quem não deve não teme, quem não deve vai achar legal ter essa blitz, vai achar o bicho, como eu sempre digo, ter uma blitz como essa. Eu acho que o cidadão de bem vai ficar feliz em ver a polícia trabalhando, a polícia fazendo operações, a secretaria fazendo operações e principalmente não incomodar a polícia. A gente não pode dizer para a polícia não fazer o trabalho dela, não tem hora para ser assaltado. Claro que a maioria dos assaltos acontecem às seis horas da manhã, às seis horas da manhã, normalmente quando a pessoa está saindo de casa, está indo para o trabalho, a Neide, que é uma amiga minha muito cara, que está com o bebezinho pequeno em casa, o Eric, reclama que lá no Renato Souza Pinto 2, a maior parte dos assaltos estão acontecendo às seis horas da manhã, mas não tem hora, não tem hora para acontecer assalto e bandido, criminoso, a pessoa que está fazendo mal, não está escrito na testa. Tanto não está escrito na testa que eles andam sempre bem vestidos, andam bem arrumados, justamente para não levantar suspeito, quando você vê, está com revólver na cintura para assaltar a população e para assaltar o cidadão, principalmente mulher, que eles entendem ser menos propensas à reação e mais indefesas. Então a gente tem que agradecer e não reclamar. Se tiver que parar, pare. O meu carro, o Ivan está me corrigindo aqui, está me relembrando aqui também, que como a gente trouxe aqui o caso das duas ontem, aqui no programa da comunidade da Bruna e da Brenda e da Isabeli, que são envolvidas no crime, são envolvidas na criminalidade. Então deixa eu dizer uma coisa para você, eu já fui parada numa blitz de armas, abriram o carro, eu saí do carro, mostrei o carro todo. Então quer dizer, ah, porque é uma mulher que está dirigindo, não tem que parar? Ah, aí é que tem que parar mesmo, infelizmente, hoje em dia não tem cara mais, não tem mais uma característica para quem comete a criminalidade, não tem mais o que dizer que é isso, que é assado, que é fulano, que é moreno, ou que é branco, ou que é loura, que é ruivo, não existe isso. O que existe agora é que todos estão, não tem mais característica e o criminoso pode estar naquela pessoa que tem aquele rosto angelical e o inocente pode estar naquela pessoa que é todo tatuado, por exemplo, que tem marcas de cicatriz do rosto e essa pessoa é inocente e a menina que é toda bonita, toda angelical está sendo isca para cometimento de crime. Então não tem cara quem está cometendo crime, não tem rosto, não tem carro bonito ou carro feio, o que importa é que a polícia agora tem que agir. E quem é cidadão não vai se incomodar, quem se incomoda tem que mudar seu pensamento e mudar sua opinião porque está errado. Pois é, que a gente viu aqui sobre as duas moças que estão foragidas, sobre essa tentativa de latrocínio do rapaz que anunciou lá o cordão de ouro e os dois foram lá para roubar o rapaz e as duas jovens que eram a isca para atrair lá os olhares, para atrair a compra lá do produto e terminaram que eles faziam parte de um grupo e tentaram aí roubar o rapaz, o proprietário do cordão e terminou que aconteceu foi um crime seguido, um princípio de crime seguido de morte, porque estavam armados lá e o cometeu o latrocínio. Deixa eu só fazer uma correção, desculpa, Walter, uma correção não, eu quero fazer aqui uma observação que o Ivan me chamou a atenção porque tudo que a gente diz aqui no programa pode ser mal interpretado. Quando eu dou a ideia de tatuado, óbvio que eu não estou falando que as pessoas tatuadas são pessoas que são suspeitas de cometimento de crime, óbvio que não, até porque eu ainda planejo fazer a minha tatuagem ainda nessa vida uma borboletinha aqui na minha nuca. Ou uma borboleta ou infinito ou sei lá o quê. E o Ivan Nascimento já disse que quando ele ficar com o muque dele enorme, ele também vai fazer uma tatuagem. Vou fazer uma caricatura do Robson. O quê? Repita! Eduardo tem tatuagem, todo mundo tem tatuagem, não tenho nada contra tatuagem, a Karina, alguém mais tem tatuagem, o Rude tá aqui, tem tatuagem, o Rui tem uma má vontade de fazer uma vitória reja na cabeça dele, ele não fez ainda, não sei porquê, mas eu sei que ele tem vontade. Eu tenho uma lacraia aqui. Então não tem essa história. O que eu estou dizendo é que não existe mais característica pra você identificar um grupo que cometa crimes. Normalmente agora esse grupo, ele é misturado, ele é eclético, ele tem gente com cara de anjo e tem gente com cara de capeta, com cara de demônio. Não existe mais esse rosto. O crime não tem rosto, o crime pode estar em qualquer pessoa e pode estar em qualquer lugar. Tanto na Zona Sul, na Zona Leste, na Zona Oeste, na Zona Norte. Não tem mais essa história. É só isso. Pronto, falei. Exatamente, Márcia Las Márcia. É só esclarecendo aí o que ela levantou. E eu tava completando aqui que também houve um assalto aqui em Manaus onde um bandido estava com roupa de policial, né? Jamais as pessoas imaginavam que ele era um bandido, né? Aquele roubo do cartório, ele estava aí com uma roupa de um policial e levou R$ 3 mil lá do cartório, tocou o terror, ele mais um outro e abordou o segurança com toda aquela técnica que os policiais usam para abordar os bandidos. E ele conta que aprendeu isso pela internet. Olha só, né? Que era apaixonado pela polícia, detalhou, ainda colocou mais essa situação que ele gostava demais, era apaixonado pela polícia e aí terminou cometendo esse crime aí, não era peça boa, então, assim, a gente não vai pelo rosto, não vai condenar as pessoas, mas tem que ficar muito atentas mesmo e a gente, como população, como cidadão, precisa apoiar os órgãos de segurança nesse tipo de abordagem, nesse tipo de atitude, porque eles, realmente, o objetivo é deixar as pessoas mais seguras e solucionar os crimes. Vamos lá, hora certa em Manaus, são 11 horas e 49, virou agora, 11 horas e 49 minutos, um bom dia para você, eu agora chamo aqui a Márcia Lasmar, porque agora ela tem uma outra informação para a gente, ela tem uma dica muito legal, confira aí. Dê adeus a esse lulite em até oito semanas com a ajuda do Imecap Celute, dá uma olhada aí nesse depoimento. Bom, eu sou uma mulher super vaidosa e a celulite sempre me incomodou, eu morri de vergonha daqueles buraquinhos, aí outro dia, assistindo um programa de televisão, eu vi a propaganda do Imecap Celute, falei, bom, vamos tentar, né? Corri na farmácia, comprei, tomei as cápsulas, passei o creme e eu vi um resultado muito bom em seis semanas e eu vou continuar usando porque eu quero melhorar ainda mais. Imecap Celute é completo e é o único a unir cápsulas e creme. O creme age nas celulites mais resistentes, diminuindo o aspecto casca de laranja, que é horrível, né? Já as cápsulas agem nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura, eliminando as celulites. estudos clínicos já comprovaram a eficácia de Imecap Celute. Proprove você também que Imecap Celute está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Imecap Celute tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Valeu, Marcinha! Valeu pela dica aí da Imecap Celute! Olha, você tem, ó, tem que usar esse negócio pra ficar legal aí. Falando em tatuagem, eu quero sim fazer uma homenagem ao meu pai e minha mãe, que são duas pessoas assim, que eu guardo muito e quero marcar aqui no meu corpo aqui, deixar uma homenagem pra eles, que eu tenho muito beijo de simplicidade, de honestidade, graças ao meu pai e minha mãe, meu pai que já se foi, graças a Deus, está com Deus maior, e minha mãe que está viajando, está em São Paulo. Ó, 11 horas e 50 minutos e eu vou trazer você aqui no nosso Agora, premiado aqui na nossa Copa do Agora, aonde a gente oferece sempre uma coisa boa pra você de casa, né? Sempre uma coisa gostosa pra você de casa. E aqui no bolo da vovó Tereza, o seu salustiano, a dona Verônica, que está acompanhando aqui o programa da gente aqui no programa da comunidade, está oferecendo aqui um bolo de cenoura com cobertura de chocolate pra você de casa, viu? Pra você de casa que está acompanhando a gente aqui, ó, 3307-3951, 3307-3952, não vai dizer alô, não diga alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza, e você vai saborear essa delícia. Lembrando, ó, gente, lembrando pra você de casa que o bolo da vovó Tereza tem em dois lugares aqui em Manaus, tem no Parque das Laranjeiras e no Parque 10. Então, pra você entrar em contato aí com o bolo da vovó Tereza pra encomendar essa delícia, uma das opções lá de delícias que eles oferecem, tem aqui, ó, 99426-7161 ou 98272-2639. Bolo da vovó Tereza é o nosso, a nossa gostosura aqui do nosso agora premiado. Então, não diga alô, tá bom? diga bolo da vovó Tereza 3307-3951 3307-3952 3307-3952 Posso ir pro meio? Posso ir pro meio? Vamos lá, vamos pro meio, então. A gente vai pra um rápido intervalo, viu, pessoal? A gente vai pra um rápido intervalo, mas antes, vamos mostrar as fotos que chegam pra gente através da internet, através do nosso WhatsApp. Olha aqui a turma boa que enviou pra gente as fotos aqui, ó. Já tem gente selfieando lá, ó. Olha aí a mamãe. Olha os meninos aí. Parece gêmeos eles, né? Então, não perde tempo, não. Envia pra gente também as suas fotos aí, 991-537-959. Rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Rápido intervalo. 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 O que é isso?